Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Leão do PC Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira o Internacional Fora de Casa pelo Campeonato Brasileiro 2024 o Fortaleza pode assumir a liderança, uma vitória lá no Beira Rio e o Leão volta à liderança da competição estaremos trazendo aí os próximos jogos aí dos times que estão na parte de cima da tabela Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo e também estaremos trazendo um debate sobre as contratações aí da Jamela do meio do ano Fortaleza não foi tão forte assim no meio do ano né mas tem um elenco bom, tem um elenco forte e dá pra brigar pelo Campeonato Brasileiro e principalmente pela Copa Sul-Americana antes de soltar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta tem que ver o que vem pela frente né, tem essa pausa da data a FIFA tem um jogo essa semana, um jogo amanhã, um jogo desses atrasados na semana que vem e daí o Campeonato volta aí sim depois dos jogos de volta da Copa do Brasil das quartas de final no outro fim de semana vamos dar uma olhadinha nos quatro primeiros colocados, o que vem pela frente para a gente tentar ter uma ideia aqui, fazer um exercício de bola de cristal o líder Botafogo, o Botafogo tem um jogo a mais que o Fortaleza o Botafogo tem 50 pontos ele vai pegar o Corinthians no dia 14 em casa depois clássico no Maracanã contra o Fluminense aí depois pega ainda em casa, ou seja, não sai do Rio, pega o Grêmio em casa e daí visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada o Fortaleza tem o Inter no Beira-Rio na semana que vem aí pega fora também o Atlético Paranaense depois pega no Castelão Bahia e Cuiabá o Palmeiras em terceiro lugar está com 47 pontos mas tem um jogo a mais que o Fortaleza o Palmeiras já fez 25 jogos pega o Criciúma em casa no Allianz Parque um jogo palatável depois vai a São Januário e o Vasco está crescendo depois pega o Galo em casa jogo duro, clássico, importante, mas joga em casa e daí pega o Bragantino fora na Bia Bichedi e daí o Flamengo está na quarta posição um pouquinho para trás, 44 pontos o Flamengo faz o clássico contra o Vasco no Maracanã depois sai para pegar o Grêmio já na Arena do Grêmio pega o Atlético Paranaense em casa e o Bahia na Fonte Nova tem alguma tabela aí que está mais palatável? o Palmeiras pega Criciúma em casa é um adversário mais palatável aí olha, de todos aí o Fortaleza pega o Cuiabá em casa dos times ali que estão na parte de baixo da tabela o Palmeiras pega o Criciúma em casa o resto só tem pedreira aí para todo mundo jogos difíceis e se você não pegar a pedreira agora você pega lá na frente a maior tabela do Campeonato Brasileiro não tem moleza para ninguém o Flamengo também tem um jogo a menos ainda tem 24 jogos Palmeiras e Botafogo já tem 25 Fortaleza também com um jogo a menos então à medida que as tabelas forem acertadas a gente pode ter uma movimentação aí nesses quatro primeiros acho que pairam algumas dúvidas no ar para a sequência e para esse final de Campeonato Brasileiro quanto tempo ou se é que isso vai se concretizar será que o Flamengo vai conseguir sustentar três competições? vai conseguir seguir avançando nas duas Copas que disputa e sustentar uma briga pelo título brasileiro? o Palmeiras por exemplo só tem uma competição agora a disputar tem um calendário mais vazio com o Abel tendo mais margem de manobra os seus jogadores sendo menos expostos a jogos quarta e domingo desgaste físico é menor a sua possibilidade de um rendimento mais alto também é maior quando você tem mais tempo para treinamento e para recuperação de jogadores Fortaleza vai aguentar esse ritmo que vai ser colocado pelo Palmeiras e que o Botafogo já tem sustentado há bastante tempo o Botafogo já brigou pelo título brasileiro do ano passado não seria uma surpresa claro se o Botafogo conquistasse o título brasileiro esse ano houve um deslize ali na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado o segundo turno muito mal feito muitos jogadores que faziam parte daquele elenco do Botafogo já não estão mais no clube e acho que o Botafogo aprendeu muito com o insucesso na temporada passada na forma como vai tratar as derrotas e os momentos de instabilidade dentro da competição tem um técnico muito capacitado que é o caso do Arthur Jorge que já tinha um trabalho muito bem feito também no Braga no futebol português Palmeiras com uma competição só Fortaleza vai aguentar esse ritmo quando algumas lesões podem acontecer Fortaleza com algumas com alguns jogos quarta e domingo por exemplo a serem disputados acho que são essas as questões que ficam mais relacionadas a Fortaleza e Flamengo se o Flamengo sustenta essa sequência com tantos jogos e com tantas competições a disputar e se o Fortaleza vai conseguir manter o mesmo ritmo de Botafogo e Palmeiras Irlanda do Norte porque a mãe dele é norte-irlandesa começou no Luton que é a cidade dele jogou no Norwich foi para o Newcastle só que daí quando ele chega no Newcastle pouco depois os sauditas compram o Newcastle então ele chegou lá para jogar só que daí o Newcastle falou opa viramos um time de outro patamar começou a contratar ele não serve para o Newcastle serve para o São Paulo ele vai para o Watford na segunda divisão e agora vai para o São Paulo é um lateral esquerdo que o pessoal fala que defensivamente não é tão bom assim mas é habilidoso e tem muita capacidade física até porque ele era corredor na adolescência ele competia ele não só jogava futebol mas ele também competia em atletismo fazer 800 metros é mesmo? 400 e 800 metros a mãe dele é ligada ao atletismo então ele tem muita velocidade muito fôlego ali para o lado esquerdo bom, se não der certo em campo o São Paulo tem tradição ao atletismo o longo é mais evoluente o Ademar Ferreira da Silva lendário as duas estrelinhas douradas do São Paulo vem do atletismo o Ademar Ferreira da Silva se o Jamal Luiz não der certo na lateral esquerda põe na equipe de atletismo do São Paulo mas para quem queria o Alexandre e o Alex Kérez tinha também o... ai me fugiu o nome o brasileiro que ganhou duas vezes na São Silvestre que era do São Paulo José João da Silva a Maura Imagem foi atleta de São Paulo de São Paulina tem muita atração ao atletismo quem sabe o Jamal Luiz possa reforçar o nosso time de atletismo agora nós vamos fazer aqui um joguete que é o seguinte nós vamos pegar as contratações da janela toda a janela tem o Maurício do Palmeiras Felipe Andres e a gente vai colocar lá desde essa época olha lá impacto imediato e expectativa alta como a gente já falou do São Paulo algum dos quatro na opinião de vocês o que não tiver nenhum desses dois fica na janelinha ali é, então lembrando que como a gente tem lembra quer ver o nosso volta pra cá Lu só pra mostrar pra ele isso olha o touch ele mexe olha lá isso ele tá subindo o touch tá subindo são várias opções a gente tem aqui aliás avisar o ESPNFC que talvez eles não entrem no ar não porque diante de tantos nomes mas a gente vai olhar ali os nomes nós vamos olhar os nomes e aí se você por exemplo Marcos Vitor ah pra mim não é impacto imediato não é expectativa alta já vai pro próximo vai pro próximo e aí a gente vai colocando ali e depois pode mudar tá né expectativa alta então vamos começar aí pelo Marcos Vitor do Atlético Paranense pra vocês pra vocês tem algum impacto imediato ou expectativa alta não não segue segue lembrando que é o top 5 impacto imediato é quem já chegou e tem impacto expectativa alta é quem ainda não chegou e a gente acha que pode ter impacto top 5 de cada categoria isso é isso aí pra Chedes do Atlético Paranense não nada não não bom mas não Lianco não não também não aí o o Alonso eu colocaria como expectativa alta é mas eu não sei se chega a ser top 5 não é mas ó vamos fazer o seguinte é que não é top 5 né joga lá na expectativa alta aí a gente pode substituir depois então bota aí o touch é Fausto Vera eu tenho mais do Bernard não expectativa do que ele do Bernard jogar nada Fausto Vera nada Fausto Vera nada Bernard você acha Bubu então pra mim o Bernard eu tenho mais expectativa do Bernard do que do Júnior Alonso mas também mas também mas expectativa alta sim você sabe que minha expectativa é muito alta né não tudo bem mas põe lá a gente tira põe aí o meu touch não tem vários espaços ali depois a gente corta faz um corte devinho alguém eu tenho expectativa alta sempre o devinho é maravilhoso expectativa alta do Davidson é mais pelo na figura né não no campo vamos ver o que ele vai fazer no folclore subindo para o Iago do Bahia não não Luciano Rodrigues não eu tenho expectativa alta mas eu acho que vai ser top 5 pra ele mas tem expectativa alta então põe ele só no Uruguai e na Argentina põe ele na expectativa alta aí que a gente vai mudando depois Adrielson não né Vitinho sim eu tenho eu tenho boa expectativa com o Vitinho então bota o Vitinho na expectativa alta não vocês ganharam então vai o Alan não né Botafogo não esse aí é o Lago do Aroche não é não é é o Aroche você conhece ele? o Thiago Almada tem expectativa alta o Almada é impacto imediato é boa eu tinha esquecido dessa opção é o impacto imediato é o Almada ele já perdeu o pênalti Almada, o Matheus Martins e o Igor Jesus também impacto imediato o Igor Jesus e impacto imediato o Matheus Martins não sei mas o... bom põe o Igor Jesus o Matheus Martins contra o Palmeiras por exemplo na Libertadores toda vez que ele entra ele faz fumaça foi bom tá bom mas é equilipção né é equilipção ele chegou ajudando chegou ajudando chegou ajudando foi o Matheus Martins e a gente depois substitui o Augusto Santos e o Augusto Souza já me dá impacto imediato impacto imediato isso Ramalho também impacto imediato então aí agora a gente vai começar eu acho que ele não foi bem mas ele é melhor do que tem jogos que ele fala contra o Juventude mas calma contra o Juventude é ele que fica na última linha ali eu esperava é que a gente eu tinha expectativa alta dele é que a minha análise é o seguinte é como era antes e agora quando ele chega quando ele chegou quando ele chegou ele mudou eu tinha expectativa alta do Dr. Ramalho e ele não me atendia totalmente eu acho que ele vai sair do top 5 mas eu acho que ele tem um impacto imediato então por Dr. Ramalho lá é daqui a pouco acho que o Augusto Souza tem chance de ser top 5 o Igor Jesus também abri mais janela aí gente ó é o touch né vamos lá José Martins o José Martins por enquanto é impacto imediato na canela do adversário é mas não entra não impacto imediato você acha? eu acho mas aí vai ter que tirar alguém dali Zé pode tirar pode tirar quem? pode tirar por exemplo pra mim o Martins tem um impacto maior do que o André Ramalho porque o Martins nos dois jogos que ele jogou pra mim eu acho que ele fez coisas que os outros é que assim eu estou fazendo uma análise assim tá o cara que chega e muda a forma de jogar do time que jogava antes em relação aos outros a do Timão pra mim o Martins o Talismagno e o Gusto eu estou pensando nos corintianos o Talismagno entre o Talismagno e o Martins sim pra mim é o Gusto Souza e o Talismagno impacto imediato é eu ficaria mais com o Gusto Souza e o Talismagno mas eu concordo é o critério de impacto é o Martins traz uma picardinha aquele meio de campo que estava precisando mas ele bate muito mas é pelo critério de desempate é isso por exemplo o próprio Alex Santana quando jogou enquanto jogou no Corinthians ele fez um impacto imediato mas vamos lá ele fez um impacto imediato vamos seguir Hector Anandes devia ser top 10 aí Hector Anandes você machucou coitadinho Cássio 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 expectativa alta é expectativa alta é expectativa alta é que ele já está jogando com expectativa alta porque ele pode ser está jogando mas assim pode melhorar a atuação dele contra o Botafogo foi bizarra foi espetacular a expectativa é alta mas de qualquer forma que ele Jonathan Jesus Wallace Matheus Henrique e Fabrício Peralta Matheus Henrique para mim bate imediato vai ter que tirar alguém ali então Zé quem que você tira? Matheus Martins tira o Matheus por Matheus vamos lá isso aí o Fabrício Peralta Alatauro Dias não é isso Caio Jorge não Alexandra aí vai para a expectativa então expectativa alta quem vocês tiram? eu tiraria o Bernardo por exemplo tira o Bernardo para o Alexandro pode tirar então olha lá é touch hein vai lá mexe aí olha lá eu nem estou tocando é que está na outra sala lá nosso editor que está vazia quem mais? o Alcaraz expectativa alta o lugar do Luciano Rodrigues eu te colocaria no lugar do Cássio expectativa do Alcaraz Alcaraz no lugar aqui do Vitinho ou do Luciano Rodrigues o do Junior Alonso tem o Junior Alonso tem o Junior Alonso também então vai tira o Junior Alonso para o Alcaraz rapaz Gonçalo Plata não o Michel também não tem expectativa alta não cara é Ignacio Ignacio Thiago Silva Impacto imediato aí Thiago Silva só tem um do Impacto imediato então quem que sai de lá do Impacto imediato? o Mateus Henrique Mateus Henrique pô então tira o Mateus Henrique e coloca o Thiago Silva Gabriel Fuentes foi contratado agora né não 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 o Vitor Hugo não o Facundo Bernal não o Facundo Bernal tem uma expectativa alta pela posição que ele vai jogar e que ele tá fazendo o Nonato o Serna o Serna teve bons jogos o Serna tá jogando bem é mas tem algum? é do São Pedro Rodrigo Caio o Magrão cadê? expectativa baixa né não tem pessoal do Grêmio não quer mais ver mas tem ali um Brian Tide e Bright White pra aparecer o Bright White e o Monsalve e o Monsalve também hein então só vem aí Monsalve Monsalve e Bright White onde a gente vai ter? também é Impacto imediato o Impacto imediato na estreia dele né é na estreia dele ele tem Impacto imediato mas o Monsalve tem jogado muito tem então mas tira aqui mesmo sendo opção talvez o Thales Magno não dia tem um não não mas tem que tirar alguém pra bom quantos Corinthians ali também eu tirei então o Almada porque o Almada assim Impacto imediato ele perdeu pênalti em jogo vai Nath desempata sai quem que sai Almada ou o Thales Magno então pra mim eu ponho se tivesse que tirar pelo que entregam hoje eu tiraria o Thales Magno e manteria o Thiago Amado então perdeu o Thales Magno sai o Thales Magno vai sair mas ele é porque é top 5 tinha que ser top 10 não era o Monsalve no lugar é o Monsalve ou o Bright White? Monsalve 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 no lugar aí o Bright White teve muito aquele jogo contra o Cuiabá né é estreia é isso põe o Monsalve isso volta o Bright White lá que ele vai entrar inevitavelmente em algum lugar né é o Bright White coloca um monte não vai ter que deixar aí né quer mesmo saber? não eu coloquei calma 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 você é no impacto imediato ou você é na expectativa alta que é maldoso eu tiraria esse Luciano não tem eu criticava o Bright White no Barcelona achava ele ia chamar ele grosso calma Vira calma Vira se perdeu perdemos Vira perdemos vamos gente acabou vai ó vai ó tem que entregar pro Bright White não não segue pra mim o Inter também não tô vendo ninguém aí então Bright White passa? vamos lá pula o Inter já pula o Inter pra mim pula o Inter pra mim pula o Inter tá chegando bem mas não dá pra entrar aí pula 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 palmeiras Giá e Felipe Anderson Felipe Anderson com uma expectativa muito alta mas ainda tá no processo não sei se pode então eu acho que o Maurício tem até impactado mais que o Felipe Anderson mas não foi imediato quando o Palmeiras contrata o Felipe Anderson a expectativa era mais alta que por exemplo o Luciano Rodrigues do Bahia é tu nem acho eu tiraria ali eu tiraria eu botaria o Felipe Anderson com expectativa alta pode ser vamos lá que ainda não foi confirmada Felipe Anderson por Luciano Rodrigues Felipe Anderson por Luciano Rodrigues aí alô 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 touch câmbio alô meu touch alô meu touch perdemos perdemos contato com a nave perdemos contato com a nave perdemos aí agora foi vamos lá do São Paulo agora sobe sobe São Paulo eu vou ceder meus minutos pro ninguém né cara o Marcos Antônio talvez com muito esforço não aí não dá teria expectativa alta mas eu não tenho então não bora vamos pro Vasco Souza deixa eu ver os outros lá do Vasco Alex Teixeira Felipe Coutinho Eu tiraria o Cássio agora. Tiraria o Cássio? E você, Bubu? Eu tiraria o Alcaraz. Alcaraz? E você, Zé? Também. O menor é do tênis, né? Também. Então, tira o Alcaraz e coloca aí o Felipe Coutinho. Eu votaria no Vitinho, então eu perderia a eleição. Vamos lá, tira o Alcaraz. Vamos lá, vamos para o resto. Emerson Rodrigues, Jean, David. Pode subir. Acabou? Acabou. Então tá aí. Acabou. Mas tá na ordem, assim, não tá na ordem, né? Não, não tem ordem, né? Só lista, né? Top 1, 2, 3. Isso, do 1 ao... Do primeiro, quem chegou do impacto imediato, vamos fazer um top 5 aí pra gente encerrar o programa. Tiago Silva é o cara, né? Hugo Souza, o 2. Tiago Silva, Hugo Souza e Igor Jesus. Tiago Silva, Hugo Souza e Igor Jesus e Monsalve na frente do Almada ou não? Eu deixo o Almada na frente do Monsalve ainda. É? Agora, olhando isso... Vai fazer na expectativa também? Não, ele tem que trocar o Vigo Jesus pelo Almada. É, tem que trocar o Vigo Jesus pelo Almada. É, foi isso. Agora vai fazer a expectativa alta também? Isso, vamos lá, vamos ver. Felipe Coutinho continua sendo pra mim a grande expectativa. Que a qualquer momento pode virar a chave. Eu colocaria o Felipe Anderson na frente do Alexandre. Vocês concordam? Concordo. O Cássio por último e o Vitinho. É, então só inverte Felipe Anderson pelo Alexandre. O Cássio pra mim vem na frente do Vitinho. Eu também acho que coloco o Cássio na frente do Vitinho como expectativa. É, eu também. Toroco o Cássio pelo Vitinho nisso. Até na própria torcida, né? A própria torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro não vinha bem no gol também. Agora, fato é que este Botafogo realmente não está para brincadeira. Porque olha lá, Impacto Imediato 2. O Vitinho lá com expectativa alta. O filme Impacto Imediato, que é um asteroide, não tem impacto imediato, não tem impacto imediato, né? Tiago Silva. Foi ele e o Armagedon, dois filmes meio parecidos, assim, na mesma época. Teve uns 10 filmes de asteroide. E foi logo depois de Independence Day também, que era o filme dos ETs chegando aqui pra destruir. O Tiago Silva, então, amanhã nós vamos falar. Não, amanhã... Amanhã nós vamos falar, poxa, hoje a gente fez o quê? Muito de Tiago Silva. Porque é o seguinte, esse Impacto Imediato do Tiago Silva, ele é tão impactante, esse Impacto Redundante, maravilhoso. Olha a janela. Olha a cena que ela vem. Lembra da praça, Zé? Impacto profundo é um... Lembra? Ela ficava na praça, boboqueira. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as contratações no meio do ano. Teve muitas equipes aí se reforçando bem. Fortaleza tá com um elenco bom. Então, creio que não precisava tanto, né? Tem um elenco pra brigar pelos dois títulos. Com jogadores aí em várias posições. E já tá encaminhada aí a contratação do Paul Fernandes pra temporada 2025. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. RB Futebol.